A gente já começa falando a respeito de uma operação agora, é hora da gente trazer as informações do setor policial. A gente já começa falando de uma operação, porque a Polícia Civil de Três Lagoas deflagrou ontem uma operação contra furtos e recepção de fios de cobre. E também fiscalizou estabelecimentos comerciais aqui da cidade que comercializam esses produtos. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e um efetivo de quase 30 policiais civis, além de equipes do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações para a gente a respeito desta operação. Isso mesmo, a operação chamada Mão de Ferro foi deflagrada pela Sessão de Investigações Gerais, SIG, da Polícia Civil de Três Lagoas. Estou aqui com o delegado da SIG, Ricardo Cavânia, que vai detalhar mais para a gente como ocorreu essa operação. Delegado, foi por meio de denúncia? Como foi que iniciou-se essa operação? Isso trata-se de trabalho prévio, já preventivo, que vínhamos fazendo, assim como a Polícia Militar, com a colaboração da Polícia Militar, na questão da investigação sobre crimes de furto e receptação de fios metálicos. Não só fio de cobre, como também fios de alumínio e outros materiais recicláveis, mas principalmente hidrômetros e relógios de energia. Essa investigação desenvolveu com o apoio de todas as unidades da Polícia Civil aqui de Três Lagoas e também da Polícia Militar, como eu disse, e culminou na operação que foi deflagrada hoje, organizada pela Delegacia Regional de Polícia Civil aqui de Três Lagoas. A operação, a investigação foi comandada aqui pela SIG e aí foi logo no início da manhã, as equipes de todas as unidades da Polícia Civil foram aos locais que eram os alvos da nossa investigação e da nossa operação para as fiscalizações. As apreensões ocorreram onde e que tipo de locais? Alguém foi preso? O foco foram os estabelecimentos comerciais de venda de materiais recicláveis e ferros velhos, então esses foram os alvos. Os locais foram distribuídos em todas as regiões aqui da cidade de Três Lagoas, praticamente em bairros espalhados por que pegasse de uma forma que pegasse toda a área urbana aqui de Três Lagoas. E foi apreendida uma grande quantidade, uma considerável quantidade de fios de cobre, mais de 70 quilos de fios de cobre, é uma quantidade bastante considerável. E foram também conduzidas pessoas que eram os proprietários de estabelecimentos comerciais que estariam funcionando de maneira irregular junto à Prefeitura. Além da fiscalização contra fios furtados, também foi verificado a irregularidade de estabelecimentos? Algum estabelecimento foi autuado? Sim, dois estabelecimentos foram autuados pela Prefeitura, então eles serão autuados administrativamente e além disso foram conduzidos até as unidades policiais também para serem responsabilizados criminalmente pela contravenção penal de exercício irregular de atividade. A operação já detectou a procedência desse material apreendido? Isso está sendo levantado, a questão dessa quantidade de fio, como uma quantidade muito grande, há diversos fornecedores desse material. Então já temos aí uma grande parte das pessoas que teriam vendido esses fios, já estão identificados, mas ainda as investigações continuam. Quais são os próximos passos agora da operação? Cada unidade policial responsável pela área em que foi apreendido o material ou que foi autuado o proprietário de estabelecimento irregular, instaurará os procedimentos policiais correspondentes e aí ao final será feita perícia nesse material e posteriormente encaminhado ao Ministério Público para oferecimento da denúncia. Ok, delegado. Muito obrigado pelas informações. Então esse foi o detalhamento sobre a operação da Polícia Civil aqui em Três Lagoas contra furtos de fio de cobre na cidade. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Sidney, pela tua participação.